Hoje nós vamos falar aqui de uma caixa de som custo-benefício de uma marca que vocês e eu curtimos bastante, rapaziada. Hoje é dia de falar aqui da Basel V1, o lançamento da marca. Bora ver o que ela entrega? E aí, entranados, tudo tranquilo? Aqui é o Rond trazendo pra vocês mais um vídeo e hoje com essa belezura aqui da Basel, rapaziada. A Basel, pra quem não conhece, é uma marca que tem vários periféricos muito interessantes e que nós já mostramos vários deles aqui no canal, como carregador, cabo, caixas de som, fones de ouvido, tem um monte de coisa bacana da marca. Se você não conhece, tem o link da loja oficial pra você conseguir conferir tudo aqui na descrição do vídeo. Mas hoje nós vamos falar dessa belezura aqui que é um dos lançamentos da marca, a Basel V1, uma caixa de som portátil, dá pra dizer pela portátil, que olha só o tamanho dela. Pequenina, não é muito pesada e que tem muita coisa legal. Ela tem 20 watts de potência e nós vamos descobrir se é boa ou não é. Então, meu amigo, já deixa aí o gostei nesse vídeo, se inscreva aqui no canal, caso você esteja chegando agora, não é inscrito ainda, se inscreve aí e bora lá conhecer um pouco mais. Logo de cara aqui, nós temos um acabamento muito bem feito aqui em toda a caixa de som. É um acabamento em plástico e a parte da frente aqui é feita em metal, um acabamento que não deixa nada a desejar, muito bem feito, sem rebarba, muito bem acabado. Na parte traseira aqui, nós temos entrada USB-C, entrada pra cartão de memória e tem também entrada auxiliar. Na parte da frente, nós temos aqui nada, que só tem os dois alto-falantes aqui e eles estão escondidos. E na parte superior, nós temos os comandos dela, que tem botão de ligar, botão M, que é pra você alternar entre os modos da caixa e ele também serve como modo equalizador, né? Ela tem três equalizações, uma com mais grave, uma com mais médio e a outra mais equilibrada, digamos assim. Temos também os botões de volume e o botão de play e pause. E um botãozinho aqui, ó, um microfonezinho que é pra você chamar assistente virtual da sua caixa de som. Na verdade, chama a assistente virtual do seu smartphone e você pode dar comandos aí, olha que bacana. Eu falei pra vocês que ela tem três modos de equalização, queria falar um pouquinho mais sobre isso, que é interessante, pode te atender muito bem aí. Primeiro detalhe aqui, é que quando você muda entre essas equalizações, ela também muda de cor o botão M aqui, né? Esse botão dos modos, um detalhe bem legal. E aí nós temos três equalizações, uma com mais foco na voz, que é bem interessante pra quem tá ouvindo aí um podcast, por exemplo. Temos um outro com um pouco mais de grave, e aí é bem interessante pra música. E tem uma outra equalização que ela é mais equilibrada e com mais volume. Pode ser muito bom pra quem quer uma música ainda mais alta e com mais presença nos graves. Na verdade, ela tem mais presença em todas as frequências, ela dá aquele up no som, o que é bom demais também. Mas nós já vamos falar mais sobre o som dela. Essa caixa de som aqui conta com o Bluetooth 5.0, que permite que você tenha uma conexão muito estável e pode ficar até uns 10 metros longe da caixa de som, que não vai ter problema. É claro que 10 metros é sem barreira, mas se você se distanciar um pouco da caixa de som, não dá nada, porque o Bluetooth 5.0 permite uma conexão muito estável. Não é dos mais recentes, né? Nós já temos caixa de som aí no mercado com 5.3, inclusive a Basel já tem uma outra aí que eu tava vendo com 5.3. Mas essa daqui é focada no custo-benefício, vocês vão ver que o conjunto dela é muito bom. E um outro ponto que chama bastante atenção aqui é a bateria dessa caixa. Por quê? Nós estamos falando aqui de uma caixa de som de 20 watts de potência, que tem bateria de até 15 horas. E essas 15 horas, rapaziada, é com volume em 50%. Vocês já vão ver que 50% já é um volume muito bom pra várias situações. Em ambiente fechado, 50% é coisarada. Se você tá num ambiente aberto, pode não ser muita coisa. Mas aí colocar ali 60, 70% de volume, você percebe que ela faz barulho pra caramba, viu? E já que estamos falando aqui de barulho, rapaziada, nós sempre fazemos aquelas medições, né? Colocamos aqui no nosso microfone RTA pra ver como que ela se comporta, como que é o gráfico de resposta. Porque esse gráfico de resposta serve pra exemplificar um pouco como que é o som dela. Não entenda isso como verdade absoluta, é simplesmente pra dar uma referência pra vocês. Mas é uma medição que nós achamos interessante colocar aqui, que é pra ter uma noção. Você que já entende um pouquinho de som vai ter essa noção. Então, você que não entende muito, não tá interessado em ver gráfico também, vai ouvir o que eu tô a dizer aqui. Então, isso é legal. E nós também medimos aqui com decibelímetro. E ficamos até surpresos que essa caixa de som aqui tem 20 watts de potência, mas quando você coloca ela em 100% de volume, ela chega a bater 87 decibéis. Cara, 87 decibéis é bastante coisa, rapaziada. É muito barulho. Claro que depende da situação, de onde você tá, mas no geral ela consegue entregar bastante som. Sabe? Bastante... Eu falo barulho porque é o que você vai ouvir, né? Tipo, você tá curtindo ali, quanto mais alto é, mais ruído ela faz. E ela consegue fazer bastante volume. Ela tem um volume muito alto. E o som dela também não decepciona. Por quê? Nessas caixas de som muito portáteis, geralmente a gente percebe a falta de alguma coisa. Nessa caixa de som aqui, nós temos um som bom, né? Com um bom grave. O médio, né? A voz aparece super bem. O agudo também fica bem equilibrado ali. Não é nada que incomode. A única coisa que nós percebemos que falta aqui é o subgrave. É aquele corpo, sabe? Aquele som mais encorpado, principalmente na parte dos graves. Você pode ver que ela começa ali sem dar muito detalhe no subgrave. Então, muitas vezes você vai perceber que o grave tá meio xoxo, sabe? Mas depende muito da música. No geral, atende super bem qualquer estilo musical. Mas se você gosta daquele grave mais encorpado, mais pancadão aparecendo, nessa daqui não tem. E rapaziada, isso que eu tô falando pra vocês é baseado em ouvir essa caixa de som em lugares abertos. Porque em lugares abertos o som se expande muito mais, ele espalha muito mais. Se você estiver num ambiente igual eu aqui, né? Num quarto fechado, é propício pra você ter um som com mais grave. Você sabia disso? Não sabia? É, agora tá sabendo que o Geek Antenado também te traz essa informação. É claro, rapaziada. Quando você tá num ambiente fechado, o som espalha menos. E você acaba percebendo que ela tem muito mais grave. Por isso que nós deixamos aí como referência o gráfico, pra você ter essa noção. Mas nós também compartilhamos com vocês aquilo que nós ouvimos. Se eu colocar ela pra tocar aqui dentro desse quarto, a gente consegue ouvir com bastante grave. Se for lá pra fora, cara, na boa, se você vai ouvir ela aí num churrasquinho com os amigos, coloca ela num cantinho, sério, num canto mesmo, que é pra ela expandir melhor o grave. E você vai ter uma sensação super legal com essa caixa de som. E você vai ter uma sensação super legal com essa caixa de som. E você vai ter uma sensação super legal com essa caixa de som. E você vai ter uma sensação super legal com essa caixa de som. E você vai ter uma sensação super legal com essa caixa de som. E você vai ter uma sensação super legal com essa caixa de som. E você vai ter uma sensação super legal com essa caixa de som. E você vai ter uma sensação super legal com essa caixa de som. E tem um outro ponto interessante dessa caixa de som é que ela também conta com proteção IPX6. Isso quer dizer que se cair água nela, pode chover em cima, pode cair uns respingos de água ali, tranquilo. Se alguém dá uma esguichada de água ali, jogou a mangueira, enfim, tá lavando o carro, tá tocando o som, bateu água ali, não vai dar nada. Mas no geral, respingos de água, jato de água, não muito forte, vai aguentar. Você pode até lavar a caixa de som que não dá nada. O que não pode é enfiar ela dentro da água. Enfiou dentro da água, morreu. Sério mesmo. Ela pode até aguentar um pouquinho, mas não recomendo, tá bom? E tudo isso que eu tô falando pra vocês é numa caixa de som que custa R$ 220,00. Rapaziada, isso é realmente muito interessante. E vocês não podem mais reclamar que não conseguem comprar uma caixa boa sem gastar muito. Porque recentemente nós mostramos aqui no canal várias caixas de som que custam menos de R$ 400,00. O que, assim, ó, visto que é uma caixa de som, é um preço ok, né? Essa daqui custa R$ 220,00, tem um som muito bom, uma potência bem legal, tem uma boa proteção contra água e um ótimo custo-benefício. Dá pra dizer que é um ótimo custo-benefício numa caixa portátil, que também vem aqui do lado, é um lugarzinho pra você pendurar uma alça, que vem na caixa, inclusive, e sair carregando ela por aí. Então, nós achamos que sim, essa é uma boa caixa de som pra você que não quer gastar muito. Mas eu quero saber o que você, que tá vendo esse vídeo, acha. Me diz aí, você acha que ela é uma boa opção? A Basel, pra quem não conhece, é uma marca excelente. De todos os produtos que nós testamos até agora, não teve um que decepcionasse. Então, por isso, recomendamos essa daqui, viu? E só mais uma informação muito importante que o Jeff trouxe aqui pra nós, é que lá há muito tempo atrás, a Basel foi uma das primeiras marcas certificadas a produzir periféricos pra Apple. Você sabia? Mais informação legal aí, rapaziada. Mais um motivo pra você deixar o gostei nesse vídeo, beleza? Então, se você curtiu, deixa o gostei aí, vem aqui, ó. Clica ali, se inscreve aí no canal também, se você não for inscrito. E eu espero te ver no próximo vídeo. Valeu! Tchau!